Mais uma outra fofoca, você falou aí que a gente deve ouvir o dizer Ouvir dizer, ouvir dizer Alguém contou que a gente tem que ter cuidado com onde Jerônimo vai chegar Eu digo mais, eu disse que mais preocupação com Jerônimo Vamos ficar de olho em Geraldinho Em Geraldinho? Aí você não precisa nem dizer, minha filha Aí você tá vindo com forças ocultas aqui, viu Daniela Ferreira Geraldo, Geraldo, tem essa trajetória semelhante a de Rui E de Jerônimo, no sentido de Do nada, se projetou como a figura que é Agora, Geraldo teve uma coisa que os outros dois não tem Ele sempre teve o dom da oratória Muito bem Eu entrevistei Geraldo, acho que no primeiro mandato dele, lá na Itapão FM Eu fazia o Se Liga Bocão com o Zé Eduardo E Zé, às sextas-feiras, ele não fazia, né? Porque ele ia pra lancha, tomar água, aquele nobelo Aí botava você lá Aí ele mandava foto da lancha e eu no programa no estúdio E entrevistei Geraldo No primeiro mandato E Geraldo, se ele entrasse no estúdio E ele falasse, ele me convencer de qualquer coisa Porque ele sempre teve o poder da oratória Ele sempre foi muito educado, muito cortês e tal Sempre teve esse poder, mas era um vereador Politicamente inexpressivo Politicamente inexpressivo Zero expressividade E aos poucos ele foi traçando um caminho Buscando aliados, se ligando a grupos sociais e empresariais Que acabou projetando de uma forma que hoje Ele é simplesmente o candidato a vice-governador Quase, quase, digamos, vice-governador Porque as campanhas colocam Jerônimo Com 10 e 8 pontos percentuais à frente de ACM Neto E essa habilidade dele é com os próprios políticos Com a imprensa e com o povo Ele também é muito próximo do povo O Geraldo é um cara que já vem da rádio Ele já vem da comunicação Então isso ajudou muito também a ele a desenvolver a oratória A saber se comunicar bem com todos os tipos de público E com isso ele faz perfeitamente bem Assumiu a presidência da Câmara de Vereadores E soube fazer política lá dentro Geraldo foi respeitado no início, né? Quando ele ainda estava na base do prefeito ACM Neto Na época, ou do Bruno Reis Ele foi respeitado por vereadores de oposição E também do governo Exatamente Então ele soube se articular bem Ele tinha essa relação E ele só não é... Tinha trânsito Hoje ele mudou de lado, né? Ele está hoje do lado do Rui Costa, do PT Mas ele só não continua sendo respeitado por todos os lados Por causa do ambiente político de eleição Não fosse isso Eu acho que mesmo ele mudando de lado Ele teria respeito dos pares Dos antigos aliados Da turma de ACM Neto e de Bruno Reis E também tem muita coisa E verdade seja dita Tem muito vereador que está chateadinho Amando de Bruno Reis e de ACM Neto Muito vereador Então assim, o que que acontece? Você falou bem Ele estaria bem respeitado ainda hoje Se não fosse a questão de nós estarmos no ano eleitoral E essa tática do governo do estado Em colocar Não sei se vocês conseguiram acompanhar isso Mas no meio do primeiro turno Eles dividiram a estratégia de campanha Colocaram o Jerônimo no interior do estado Para fazer campanha no interior E colocaram o Geraldo Júnior Aqui nos bairros Então isso ajudou bastante também A crescer a articulação de Geraldo Aqui em Salvador E vamos nos preparar Teve até dancinha de pagode Né, Daniela? Teve dancinha de pagode Tem camisa Teve sarrada Tem um vídeo que ele dá uma sarrada assim Aí Rui Costa olha assim Não vou conseguir fazer Aí Rui Costa Ah, rapaz, muito engraçado esse vídeo Mas traz uma leveza Né, e uma Que eu acho que a campanha precisa Precisa Essa campanha Eu falo dos dois lados Campanha só de ataque De pirraça De picuinha E aí Jerônimo é desconhecido Neto não é pardo Aí fica aquela coisa Aquela guerra Isso cansa eles Cansa a campanha E cansa o povo E o Geraldo ainda traz Uma pitada de juventude Para a campanha de Jerônimo Porque foi uma guerra também Uma narrativa construída No início dessa campanha desse ano Foi o que o ACM Neto dizia Que era o novo Contra a velha política Inclusive eu lembro que Wagner se chateou Deu uma declaração É, verdade Se chateou Se chateou Se te ofendi Wagner que já não é tão jovem assim Assim como o Otto também São políticos experimentados Mas que estão a todo vapor Essa mesma leveza que a gente viu ali Até no momento do debate Do nacional Quando o Bolsonaro Tocou o nome de Lula Que causou aquela descontração Foi muito bacana Foi uma leveza Meio tensa Foi uma leveza Porque tensa Não vou mentir Eu será que vai rolar Uma chave de braço Isso Ô Dani Agora não estranhe Não estranhe E eu estou lhe dizendo isso aqui Com muita Digo com muita cautela Mas não estranhe Se nessa eleição Independentemente do resultado Independentemente de Neto Ganhar ou perder Jerônimo ganhar ou perder Se Jerônimo conseguiu Ultrapassar a votação de Neto Em Salvador Não estranho Não estranho Porque com esse primeiro turno Onde Jerônimo apareceu Com quase Nove pontos Foi mais de nove pontos Da frente de Neto Muitas lideranças do interior Migraram Da base de Neto Para a base de Jerônimo Ok Interior ok Mas muitas lideranças Da capital De bairros importantes Da capital Migraram Sobretudo quando O Eber Santana O pastor Isidório E o católico Vereador católico Esqueci o nome José Val Rodrigues Sobretudo quando Essas três figuras Migraram de vez E entraram de vez De cabeça na campanha De Lula E de Jerônimo Aqui E vamos ressaltar também Rafa Que um dos grandes Um dos grandes Articuladores E fazem boas previsões De política O Jacques Wagner Garantiu e prometeu Que o Jerônimo Rodrigues Iria ganhar de ACM Neto Aqui em Salvador E aí